Música Não deixar água parada e receber os agentes da prefeitura em casa. É todo mundo junto no combate ao mosquito Aedes aegypti. Para ajudar nessa luta, São Paulo vai contar com a tecnologia. A partir de agora, esse drone vai sobrevoar a cidade três vezes por semana durante quatro horas. Vistoriando 3 mil pontos estratégicos, como terrenos abandonados e ferros velhos. Além de 1.400 casas que nos últimos dois anos deixaram a tampa da caixa d'água descoberta. Surgiu um caso de dengue em algum bairro, você vai fazer a vistoria nos vizinhos, em todo o quarteirão. Também vamos utilizar o drone porque ele pode identificar mais rapidamente por ser um agente aéreo. Faz a vistoria aérea mais rápida, identificar casas, terrenos que precisa da entrada imediata da prefeitura. Outra novidade é o aplicativo Sem Dengue, que permite aos paulistanos tirarem foto de um criadouro do mosquito Aedes aegypti e mandar para a prefeitura ir averiguar. Ele surgiu a partir da necessidade que existia das prefeituras, dos governos, saberem onde existiram os focos de dengue. E a gente poder empoderar o cidadão para ele participar, informando onde ele estava identificando focos no mosquito da Aedes. O drone é o novo agente aéreo de combate à dengue na cidade. E o aplicativo é uma forma de você ajudar nessa luta. É a tecnologia levando mais saúde para todos. É a prefeitura de São Paulo mais perto de você.